TV Alto, oferecimento Tigo 5X, produzido no Brasil pela Caoa Cherry. Bom dia, o Renave finalmente sai do papel. O Estado de Santa Catarina é o primeiro no Brasil a adotar o Registro Nacional de Veículos em Estoque, um banco de dados alimentado com informações de todos os veículos usados para venda e estocados, tanto em concessionárias quanto em revendedores independentes. O lançamento foi feito no dia 26 de novembro e passa a funcionar em todo o Estado, ainda em caráter de teste. O sistema faz com que todo o processo de transferência de titularidade do carro usado seja feito de forma eletrônica, atualmente é feito em papel em todo o Brasil. Os registros serão feitos em tempo real e validados pelo DENATRAN, que é o Departamento Nacional de Trânsito, junto ao DETRAN, Departamentos de Trânsito, e Secretaria de Fazenda. Na prática, a empresa que vender veículos usados, seja ela uma concessionária, seja uma revenda independente, poderá fazer o registro de entrada e saída do veículo no seu estoque de forma eletrônica e diretamente no órgão de trânsito responsável pelo licenciamento. Com isso, o consumidor que negociar seu veículo usado em uma revenda ou entregá-lo como parte da entrada para adquirir um novo, o simples registro eletrônico comprovará a transferência de domínio deste veículo. O projeto piloto para Santa Catarina foi desenvolvido pelo Ministério da Infraestrutura, DENATRAN, em parceria com o CERP, Serviço Federal de Processamento de Dados, DETRAN, Santa Catarina, e entidades do setor automotivo, FENABRAVE, Distribuição, Fávia, Fabricantes de Veículos, e FENALTO, Federação Nacional das Associações de Revendedores de Veículos Automotores. O projeto de lei que criou o Renavê prevê que ele substitua o livro de registro previsto pelo Código de Trânsito Brasileiro para que possa simplificar a transferência da propriedade do vendedor para o lojista comprador, incorporando este veículo ao estoque do lojista de forma eletrônica. No TV Auto desta semana, você vai ver, em televeículo, o resultado final do Top Car TV 2019. Em dicas de serviço, você vai saber sobre a adulteração de combustível. Em auto e teste, avaliação da picape Toro Freedom 1.8 automática T6 FWD Flex. Em da pesada, Mercedes-Benz lança consórcio agro. Em duas rodas, a Yamaha X-Max ABS. E em importados, a Station Wagon elétrica da Volkswagen, a Space Vision. Bom, agora se prepare, pois o TV Auto está muito bom. Você está pronto? Você está ligado? Pois o TV Auto Nordeste já está no ar. Top Car TV 2019 é um oferecimento na cota ouro de Mercedes-Benz. Na cota prata, Audi, Caoa Cherry, Fiat Jeep, Ford, Honda, Renault e Volkswagen. Na cota de apoio, Fante, Printer Press, Coletiva de Comunicação e Orca Eventos e Godinho Produções. Com muita festa, o Top Car premiou os melhores de 2019. Mais uma vez, o Top Car TV transformou a eleição dos melhores do ano em uma grande festa de confraternização do setor automotivo. Mais de 200 pessoas, entre jornalistas e representantes do setor automotivo, participaram de uma festa no Low Spazio e ficaram sabendo em quem o corpo de jurados votou secretamente na noite do dia 10 de dezembro para eleger os melhores do 18º Prêmio Top Car TV, 5º Prêmio Top Truck TV e 4º Prêmio Top Moto TV. Eu estou muito emocionado pela quantidade de amigos que o comitê gestor, composto por Luiz Eduardo Ribeiro, Chico Lelis, Antônio Fraga, Paulo Cruz, Duda Godinho e Tarcisa Dias, conseguimos reunir para comemorar mais um Top Car TV. Nós conseguimos transformar um sonho em uma das eleições mais sérias e profissionais do Brasil. E eu já estou me preparando para o ano que vem, pois agora eu quero que todas as edições sejam cada vez melhor. O homenageado deste ano foi o jornalista Emílio Camanzi, que teve passagens na Quatro Rodas, Auto Esporte, Estado de Minas, Fiat Automóveis. E olha, foi uma cerimônia emocionante, principalmente quando a mulher Vânia Camanzi e a filha Camila subiram ao palco para receber o prêmio com ele. Tudo começou às 18h30 com o sétimo Fórum Top Car TV 2019, com uma palestra de Lucas Oliveira, jornalista e publicitário, atualmente coordenador de comunidade da Hotmart. Ele ensinou e explicou de forma clara e objetiva o que é o marketing de conteúdo e o marketing digital. Um show de competência nos ensinando como melhorar os nossos programas e as nossas matérias. A premiação começou exatamente às 20h e os vencedores foram Melhoração de Responsabilidade Social FCA, Programa de Biodiversidade Jipe Prêmio Top Moto TV 2019 A programação da festa de premiação começou com o Prêmio Top Moto TV e a grande vencedora da noite foi a Honda, que arrebatou 6 dos 10 prêmios possíveis. Melhor Performance Empresarial Melhor Montadora Ronda da Amazônia Melhor Executivo de Montadora E Salmi Zoguchi, Presidente da Honda Melhor Moto Street BMW G310R Melhor Scooter Honda X EDV Melhor Moto Trail Royal Enfield Himalayan Melhor Moto Custom Triumph Bomb Black Melhor Moto Naked Melhor Moto Naked Honda CB 1000 Sports Café Melhor Moto Sport Ducati Panigale V4S Melhor Moto Sport Touring Honda CRF 1000 Africa Twin Sports A melhor moto do ano do Top Moto TV foi a Honda GL 1800 Goldwing Prêmio Top Truck 2019 Prêmio Top Truck 2019 Na segunda premiação, a grande vencedora foi a Mercedes-Benz, com 5 troféus dos 9 possíveis. Melhor Performance Empresarial Melhor Performance Empresarial Melhor Montadora Mercedes-Benz Melhor Executivo de Montadora Philippe Scheimer da Mercedes-Benz Melhor Caminhão Semi-Leve Kaoa Hyundai HR 2.5 Melhor Caminhão Leve Volkswagen Delivery 9.170 Melhor Caminhão Médio Mercedes-Benz Atego 1419 Melhor Caminhão Semi-Pesado Scania Nova Geração Melhor Caminhão Pesado Volkswagen Constellation 32360 Melhor Caminhão Extra-Pesado Mercedes-Benz Actros 2651 E o melhor veículo do ano do Top Trek TV Foi o Mercedes-Benz Actros 2651 Prêmio Top Car 2019 Encerrando a noite de premiações, chegou ao final com o Prêmio Top Car TV As grandes vencedoras da noite foram a Kaoa Sherry e a Toyota Cada uma como vencedora de três prêmios Melhor Performance Empresarial Melhor Montadora Kaoa Sherry Melhor Executivo de Montadora Carlos Alberto de Oliveira Andrade Melhor Comercial de TV Produto Renault Kwid Outsider com Caberna do Dragão Melhor Inovação Tecnológica Automotiva Toyota Sistema Híbrido Flex Melhor Picape do Ano Ford Ranger Melhor Utilitário Esportivo Melhor Utilitário Esportivo até R$ 100.999 Kaoa Sherry Tiggo 5X Melhor Utilitário Esportivo acima de R$ 101.000 Audi Q8 Melhor Carro Importado Mercedes-Benz GLC 300 Melhor Carro Nacional Melhor Carro Nacional Fiat Argo Trekking Melhor Carro Nacional Acima de R$ 61.000 Toyota Corolla Melhor Veículo do Ano Top Car TV Toyota Corolla Volta na hora dos comerciais Segura aí um minuto Pois em dicas de serviço Você vai saber sobre adulteração de combustível Em auto e teste A avaliação da picape Toro Freedom 1.8 automática T6 FWD Flex Então segura aí É um minuto só E eu volto já já Recém lançado O Tiggo 7 2020 Já é sucesso de vendas Deixando para trás Toyota RAV4 E Honda CR-V Além de vencer o Jeep Compass No comparativo da quatro rodas Prefira você também Tiggo 7 Com motor turbo flex Câmbio automático dual clutch Câmera 360 graus E freio elétrico com auto hold Produzido no Brasil Com a mais avançada tecnologia do mundo Bom, agora você vai saber quais as consequências da adulteração de combustível Adulteração de combustível A adulteração fraudulenta de combustível é feita por meio da adição de impurezas Ou de substâncias químicas Com o objetivo de baratear o custo desse combustível Na gasolina Uma das adulterações mais recorrentes É a adição de solventes Que muitas vezes tem custo elevado de descarte correto Por serem altamente inflamáveis A adulteração da gasolina também pode ser feita pelo aumento da porcentagem de etanol anidro O que a lei permite atualmente é uma porcentagem de 27% Segundo a ANP, que é a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis No caso do etanol Uma adulteração comum é a adição de qualquer quantidade de etanol anidro ao etanol hidratado Ou até mesmo a diluição com uma maior porcentagem de água Já no óleo diesel, aumentam a quantidade de impurezas como enxofre Saiba quais os itens mais afetados Todas as peças que têm um contato maior com o combustível Como toda a linha de alimentação Bomba de combustível, filtros, bicos injetores, velas e catalisadores São diretamente afetados A reposição dessas peças tem custo elevado Em alguns casos, o dano pode se estender às áreas ao redor, como o cabeçote Alguns tipos de adulteração podem comprometer Até mesmo o funcionamento do motor como um todo Isso é comum quando a proporção de solvente ou água é muito grande Confira abaixo alguns dos sintomas que o veículo pode apresentar Após o abastecimento com o combustível adulterado Alteração no rendimento, aumento do consumo Segundo, falhas ao dar a partida Terceiro, perda de potência Quarto, ruídos anormais Gente, não fique com vergonha Se você tiver dúvida, peça para testar o combustível O consumidor tem o direito de exigir um teste de qualidade do combustível dos postos O chamado teste da proveta É rápido e gratuito Se o posto se recusar a fazer o teste Entre em contato com a ANP ou até mesmo com o PROCON Veja a avaliação que nós fizemos com a picape Toro Freedom 1.8 Automática T6 FWD Flex Avaliamos a picape Freedom 1.8 Automática T6 FWD Flex A Fiat Toro Freedom vem equipada com motor bem competente Para empurrar os seus 1619 kg da picape O 1.8 Flex é torque V.I.S. Sistema de admissão variável Desenvolve 139 cavalos de potência A 5.750 rotações por minuto E 19,2 kgfm de torque A 3.750 giros O câmbio é automático de 6 marchas O consumo da Fiat Toro 1.8 Flex Automática É de 5.8 km na cidade E 7,4 km na estrada Usamos o tempo todo etanol Na prática, a Toro anda bem Desde as primeiras rotações E o câmbio faz trocas rápidas e suaves A direção é direta Previsível E a ponta fácil o carro nas curvas A Fiat Toro Freedom tem uma acertada suspensão Constituída por um sistema McPherson na dianteira E um exclusivo sistema Multilink traseiro Que absorve bem os impactos e imperfeições do solo E preserva a capacidade de carga Com seus 4,91 m de comprimento 2,99 m de entre-eixo A Toro é gostosa de dirigir Com boa visibilidade pela área envidraçada Feita para carregar 650 kg de carga E que transmite segurança ao rodar Por fazer o condutor esquecer que está a bordo de um utilitário O acabamento da Toro é muito bom Os bancos são macios e confortáveis A forração das portas dianteiras tem plástico e couro As portas traseiras apenas plástico rígido E em volta do rádio há uma moldura em preto brilhante O espaço atrás é bom para todos os ocupantes O túnel não é muito elevado E há cintos de 3 pontos em encosto de cabeça para todo mundo A Toro Flex vem de fábrica equipada com ar-condicionado Direção elétrica Vidros e travas elétricos Banco de motorista com regulagem de altura Volante com regulagem de altura e profundidade Lanterna traseira de LED Controles eletrônicos de tração e de estabilidade Isofix Hill Holder Dispositivo que ajuda o motorista em aclives e declives Evitando derrapagens Piloto automático Entrada USB e auxiliar Tampa traseira com abertura elétrica Sensor de estacionamento E rodas de aço Aro 16 Apesar de não contar com itens como ar-condicionado bizona Central multimídia de 5 polegadas E rodas de liga leve Entre o outro Nós aprovamos a picape Volta na hora dos comerciais Segurem o minuto que você vai ver Apesar do Mercedes-Benz lança consórcio agro Em duas rodas A Yamaha X-Max ABS E importado a station wagon elétrica da Volkswagen A Space Vision Segura aí, eu volto já já Vencedor dos mais importantes testes comparativos deste ano O Tiggo 5X 2020 Surpreendeu a imprensa especializada Superando o Audi Q3 Hyundai Creta Honda HR-V E Jeep Renegade Esse resultado comprova que o Tiggo 5X 2020 Reúne a excelência de qualidade da indústria automotiva brasileira Com o que há de melhor no mais avançado polo de tecnologia do mundo Consórcio agro Yamaha X-Max ABS Volkswagen Space Vision A Mercedes-Benz lança consórcio agro A Mercedes-Benz, em parceria com a administradora do consórcio Mercedes-Benz da Rodo Benz Está lançando um plano exclusivo de consórcio dedicado a clientes do setor de agronegócio E para aquisição da nova linha do caminhão pesado Actros Que chega ao mercado no ano que vem O plano agro permite ao adquirente comprar até três unidades do caminhão de uma vez Sendo que a primeira unidade poderá ser financiada na via CDC Enquanto os outros dois serão entregues pelas regras da modalidade de consórcio Seja sorteio ou lança Para quem comprar o plano, o caminhão será entregue a partir de abril de 2020 O Actros, que for financiado pela CDC, não tem entrada E o parcelamento é de até 60 meses O cliente que comprar o plano agro Também poderá utilizar o lance troca fácil Oferecido pelo consórcio Mercedes No qual um caminhão usado vale como lance na Select Track Divisão de compra e venda de veículos usados da empresa Veja agora em duas rodas Yamaha X-Max ABS Chega ao mercado em abril A escuta Yamaha X-Max ABS Inicialmente apresentada no Salão de Duas Rodas Produzido na Indonésia, tem a missão de se tornar um modelo global O segmento das escutas se mantém estável Com perspectivas de crescimento As armas do novo Yamaha X-Max ABS Estão na maior esportividade em recursos eletrônicos O novo escuta tem visual nitidamente inspirado no irmão maior T-Max 530 E conta com soluções técnicas também presentes em motocicletas de maior desempenho Dessa forma, por exemplo, incorpora um sistema de controle de tração de série Que não permite que a roda traseira patine em piso molhado ou escorregadinho Aumentando a segurança Com um cilindro e refrigeração líquida O motor tem 292 centímetros cúbicos de cilindrada E fornece 28 cavalos a 7.250 rotações por minuto E um torque de 2,96 quilograma força a metro O câmbio é automático, tipo CVT, de fácil pilotagem Uma característica dos escutas para transitar nas cidades A mordomia continua na chave do tipo inteligente Que reconhece o modelo por aproximação E permite a ignição mesmo sem estar no contato Porém, o quadro com arquitetura mais esportiva Elevou a parte central Dificultando o embarque e desembarque O visual confere a impressão de um modelo maior E por outro lado, também oferece maior conforto Com um generoso banco a 79,5 centímetros do chão E em dois níveis Embaixo do banco, o enorme porta-malas comporta dois capacetes E ainda sobe espaço para outros objetos ou compras Um predicado urbano bastante útil e prático Nesse quesito, o modelo conta ainda com dois porta-luvas No escudo frontal Para acomodar o celular, por exemplo Com a tomada USB para recarga O maior porte, entretanto Não foi levado às rodas de liga leve Na dianteira, o escudo está equipado com rodas de 15 polegadas de diâmetro Calçada com pneu de medida 120-70 E na traseira, outra de 14 polegadas de diâmetro Está calçada com pneu 140-70 Menor exatamente para não comprometer o volume da caixa do porta-malas A suspensão dianteira é telescópica, convencional A suspensão traseira tem duplo amortecedor e regulagem na pré-carga O painel também é inspirado no modelo T-Max 530 É amplo, tem dois mostradores analógicos Velocímetro e contagiário E uma tela digital no centro Com as demais funções A iluminação é toda de LED Os freios estão equipados com sistema ABS E na dianteira, um disco de 267 milímetros de diâmetro E na traseira, outro de 245 milímetros O tanque de combustível Com tampa de fácil acesso no escudo frontal Comporta 13 litros O modelo conta ainda com cavalete central E pesa 179 quilos O X-Max ABS estará disponível na rede de concessionárias da Yamaha Na primeira quinzena do mês de abril E seu preço público sugerido é de R$ 21.990 Em portados você vai conhecer a Station Wagon elétrica da Volkswagen A Space Vision A Volkswagen exibiu o ID Space Vision Do Salão de Los Angeles, nos Estados Unidos Mais um produto elétrico O primeiro foi o ID-3 em Frankfurt Em setembro E depois o SUV ID-4 Agora o ID Space Vision Todos elétricos A montadora afirma se tratar ainda de um conceito Mas é pouco provável Que não se aproxime já muito Do terceiro membro da linha elétrica Cuja versão comercial será apresentado no fim de 2021 O Space Vision deve agradar muito os admiradores das Station Wagon Configuração de carroceria seriamente ameaçada de extinção no Brasil Mas com mercado significativo ainda na Europa O modelo claramente uma proposta futurista de perua Foi projetado sobre a plataforma elétrica modular MEB É equipado com um motor traseiro de 275 cavalos E bateria de 82 KVH Sua autonomia Diz a Volkswagen É de cerca de 590 km pelas normas europeias E de 483 km segundo critérios norte-americanos Mas a montadora assegura que desenvolverá diferentes versões para a América do Norte, Europa e China A Space Vision se parece muito com a ID.3 compacto que já tem lançamento confirmado para o transcorrer de 2020 O painel adota telas Head-Up de realidade aumentada e multimídia de 15,6 polegadas Para controlar entretenimento, equipamentos de conforto e diversas configurações do carro São duas fileiras de banco, mas algumas versões poderão contar com até três Há sofisticações como o novo sistema de abertura das portas Que extinguiu as maçanetas em favor de superfícies iluminadas Que abrem as portas com apenas um toque A Volkswagen apresenta no Space Vision o que chama de pele de maçã Material visivelmente assemelhado ao couro E desenvolvido a partir dos restos da produção do suco da fruta A montadora diz que o novo material ecológico já pode substituir cerca de 20% do poliuretano presente nos automóveis No TV Auto da próxima semana você vai ver no nosso editorial Veículos elétricos conviverão com híbridos e térmicos Em televeículos, o resultado final do prêmio, a Bia Auto Em dicas e serviços, mitos e verdades sobre lâmpadas automotivas Em auto e teste, avaliação do novo Corolla Altis Em dicas e serviços, fim de ano está chegando Tenha cuidado com a manutenção Em duas rodas, químico Agility 200 Em importados, o novo McLaren GT Então para falar com o TV Auto é fácil O nosso e-mail é tvautobahia.gmail.com Também se você quiser saber sobre qualquer programa passado que você não assistiu Então você entra no nosso site Que é www.tvautoweb.com.br Não se esqueça de seguir a gente no Youtube É youtube.com.br No facebook.com.br No programa TV Auto E no instagram É instagram.br Agora você pode me ouvir diariamente na Rádio Bande News No programa Rádio Alto Bom, então nós estamos combinados Até sábado que vem Se Deus quiser Eu estou te esperando Aqui na TV Bande Nordeste TV Auto Oferecimento Tigo 5X Produzido no Brasil Pela Caoa Cherry Tigo 5X 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 Tchau, tchau.